pergunta Marcos, inclusive eu quero até aproveitar e dizer pra você que está em casa, você que está na internet, já pode interagir com a gente também, trazer a sua opinião aqui através do nosso Twitter, arroba Hoje em Dia Bahia, pode escrever, pode comentar, porque esse programa também é seu. Agora um ônibus bateu em um carro e interrompeu o trânsito na região de Pirajá, ele deixava a estação quando perdeu o freio na ladeira de São Caetano. O veículo, gente, ficou atravessado na via, olha aí, olha só que fato hoje pela manhã, essa região aí é uma região super complicada, o trânsito sempre fica daquele jeito, que as pessoas sempre reclamam dessa via aí que é complicada, olha só o que aconteceu com esse carro, foi hoje isso que acabou aí complicando ainda mais esse trânsito, que todos os dias a população sabe que é caótico mesmo, só nas últimas 24 horas, pra vocês terem uma noção, a Polícia Rodoviária Federal registrou 24 acidentes com 17 feridos e 2 mortos. Então não tá pra, realmente a gente fica assim pensando, né, como é que vai ser amanhã, porque todo dia tem novidade, então participe, a gente quer a sua opinião, interaja aqui com a gente no nosso Hoje em Dia, arroba Hoje em Dia Bahia, né, isso Marcos, interação total aqui no nosso programa. Pode participar pelo Twitter.